Olá! Começa agora mais um Cresce em Forma. Crescisp busca conciliação para solucionar processos. O esforço conjunto entre o Crescisp e o Gabinete da Conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região culminou na última semana com a realização de duas audiências com o objetivo de solucionar 300 processos envolvendo o Conselho e seus inscritos. É a primeira vez que o Crescisp participa de um mutirão de conciliação na capital dando a oportunidade às partes de dialogar sobre seus débitos pendentes chegando a uma solução para liquidá-los. A iniciativa também faz parte do trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo presidente da entidade José Augusto Viananeto à frente do Fórum dos Conselhos de Fiscalização Profissional para que essas autarquias consigam regularizar a situação financeira de seus inscritos de maneira mais rápida e satisfatória. Trinta funcionários do Crescisp, incluindo as equipes da Dívida Ativa, Secretaria, Informática e Fiscalização estiveram envolvidos para que a realização dos mutirões se desse a contento firmando acordos para o maior número de ações possível. Segundo o responsável pela Dívida Ativa, Dr. Márcio André Rossi Fonseca a conciliação oferece uma ótima condição para os inadimplentes, especialmente no que tange ao parcelamento dos débitos. Existe a possibilidade de se parcelar em quantas vezes for necessário, desde que a parcela mínima não seja inferior a 25% do valor da anuidade vigente, o que se torna bastante interessante para o corretor. Atualmente, o Crescisp conta com cerca de 23 mil processos em todo o Estado, sendo de 7 a 8 mil apenas na capital, por inadimplentes de anuidades e multa eleitoral. As audiências do TRF3 foram comandadas pela doutora Fernanda Souza Hussler, juíza federal coordenadora da Central de Conciliação de São Paulo, que se mostrou bastante entusiasmada com os resultados obtidos. Desde 2011, quando foram criadas as Centrais de Conciliação da Justiça Federal, estão sendo feitos acordos em todos os âmbitos, com todos os entes públicos, especialmente com os conselhos federais, e em 80 a 90% dos casos são realizados acordos. A juíza também comentou que já foram realizadas em torno de 15 mil audiências desde agosto do ano passado, o que avaliza a conciliação como uma excelente opção para a regularização dos profissionais. Saiba como o QR Code pode ajudar suas vendas. Imagine seu cliente passar o celular por um código de barras e ir direto para o anúncio de um imóvel, ou incluir seu contato completo no aparelho celular em segundos. Isso já é possível através do QR Code. Pensado como um código de barras capaz de passar informações como texto, links de internet ou contatos de telefone, o QR Code é uma alternativa já utilizada por pessoas e empresas para passar informações de forma mais rápida e interativa. Hoje, diversos aparelhos celulares já vêm com o leitor de QR Code instalado, ou com a possibilidade de ter o aplicativo baixado gratuitamente. Um dos aplicativos mais indicados é o Kiowa Reader, que pode ser encontrado nas lojas de aplicativos Apple Store e Google Play. Você pode gerar o seu próprio código e inserir no seu cartão de visitas ou na placa de sua imobiliária. Basta acessar o site goqr.me, escolher o tipo de código, preencher os dados e clicar em Download para baixá-lo gratuitamente. O Crescisp já está utilizando essa tecnologia em seus materiais de divulgação de cursos e palestras. Ao ler o QR Code, o celular abrirá uma página para que o corretor possa realizar sua inscrição, ou até mesmo assistir a TV Cresce. Evento em Jacareí reúne mais de 120 corretores. No último dia 21, foi realizado em Jacareí o primeiro RM Vale Imobiliário. O evento teve como objetivo proporcionar conhecimento em momentos de confraternização e troca de ideias entre os profissionais. Os coordenadores dos grupos de pesquisa, loteamentos clandestinos e trabalho social falaram sobre os trabalhos que vêm realizando e da importância da participação de todos para que possam alcançar bons resultados. Valentina Caram também falou aos presentes, contando um pouco de sua trajetória de sucesso. Maurício Stenhoff, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, discursou sobre a parceria entre a entidade e o Crescisp, chamada SPC Imobiliário, que visa disponibilizar cadastros para consultas de crédito, otimizando a atividade dos corretores no momento de qualificar seus clientes. O vice-presidente do Conselho, Jaime Tomás Ramos, parabenizou a iniciativa. Mas isso é muito importante. Quanto aprendemos aqui. Eu sempre costumo falar, corretor, vende informação, não vende imóveis. Denerval Mello, delegado regional do Cresc em São José dos Campos, encerrou os trabalhos, agradecendo a todos pela presença. Quem são os líderes? Todos nós aqui presentes somos líderes. Somos líderes dos corretores de imóveis, somos líderes das nossas famílias. Cada um de nós devemos ter garra, luta, perseverança e acreditar. Confira os eventos que o Crescisp preparou para a próxima semana e monte sua programação. Na quarta nobre desta semana, Alexandro Rudolfo de Souza Guirão aborda o tema Direitos do Consumidor no Mercado Imobiliário. O evento acontece na sede do Crescisp a partir das 18h e terá transmissão ao vivo pela TV Cresce. Dia 5, o Crescisp realiza três solenidades para entrega de carteiras aos novos corretores de imóveis do Estado. Os eventos acontecem na Assembleia Legislativa às 10h30, 13h30 e 15h30 e serão transmitidos ao vivo pela TV Cresce. No mesmo dia, às 18h, Fátima Garcia ministra palestras sobre o tema O Código de Defesa do Consumidor e as Consequências do Inadimplemento Contratual Imobiliário no Auditório do Condomínio Parque Avenil, em Guarulhos. Assista no dia 6, às 10h, ao vivo pela TV Cresce, a mais um Cresce Esclarece. O tema será crédito imobiliário com a participação de José Luiz Pavanelli, superintendente da Caixa. Participe enviando suas dúvidas para tv.crescisp.gov.br Também no dia 6, Elaine Cristine Branco Soares apresenta seu curso sobre Sistema Financeiro da Habitação, às 13h30, na sede do Crescisp. Presidente da OAB ministra palestra no Crescisp. O evento aconteceu na última Quarta Nobre e contou com a presença de diversos delegados e representantes do Conselho. Luiz Flávio Borges Durso, que é presidente da OAB São Paulo, falou sobre segurança jurídica e cidadania, comentando situações que podem se caracterizar como ameaças a essa segurança. O sistema emergencial é bem pensado. É bem pensado porque, diante de uma emergência, o governante precisa ter um gatilho, uma válvula de escape. O que nós não podemos admitir é o que aconteceu no Brasil. Porque os nossos presidentes passaram a legislar por medida provisória. Esta mudança repentina pode ser traduzida com esta expressão que denomina o nosso diálogo aqui. O que é isto? Isto é insegurança jurídica. Durso também falou sobre as garantias obtidas através da Constituição para a manutenção desta estabilidade jurídica. Essas mudanças, no sentido de manter a estabilidade das coisas, é que nos dá alguma condição de projetar. Projetar o futuro dos nossos negócios, da nossa vida. Se nós vamos casar, quantos filhos nós queremos ter, se nós queremos abrir um negócio, se nós vamos contratar, se nós vamos demitir. Tudo o que nós vamos fazer, nós precisamos projetar. E esse projeto vem com base numa segurança jurídica que é indispensável que tenhamos. O presidente do Crescisp, José Augusto Vianna Neto, considerou um privilégio para o Conselho receber o presidente de uma entidade como a OAB, para tratar de um assunto tão importante quanto este. Câmara de São Paulo aprova alterações no Código de Obras e Edificações. O projeto 284, de 2011, de autoria do vereador Tião Farias, visa simplificar a emissão de alvará de construção para residências onde vive apenas uma família e para atividades de comércio de pequeno porte. A votação ocorreu no último dia 14 e os vereadores aprovaram o texto do projeto. O alvará de licença simplificado vai permitir que os documentos, declarações e peças gráficas referentes à obra sejam enviados aos órgãos competentes em formato digital. Os órgãos, então, emitirão um comprovante, também por meio eletrônico, autorizando o início da obra para o dia seguinte. De acordo com o projeto de lei, o longo prazo para obter licenças de construção e a complexidade dos procedimentos acaba desestimulando a população a procurar os órgãos e realizar as obras de acordo com as normas em vigor. Este alvará só terá validade, caso aprovado, mediante a comprovação do pagamento das taxas exigidas. O documento também prescreverá, depois de um ano, se a obra não for iniciada. O projeto de lei 284 de 2011 passará por mais uma deliberação em plenário, para depois ser encaminhado ao Executivo. Música Anatomia Veterinária é tema central de Museu da USP. Na última semana, a TV Cresce visitou o Museu de Anatomia Veterinária da USP, que desde setembro do ano passado apresenta uma nova exposição, chamada Dimensões do Corpo, da Anatomia à Microscopia. O museu foi inaugurado em 1984 e no último ano passou por uma reformulação. A criação do museu surgiu em função de uma vontade da universidade apresentar um pouco do seu trabalho científico, e de expor um pouco do seu trabalho científico para a comunidade e também de transmitir alguma ideia do que a universidade faz e apresentar isso para o público. O passeio começa por alguns mostruários que explicam as técnicas de anatomia, como a dissecação ou a taxidermização. Na sequência, alguns painéis contam a história da Faculdade de Medicina Veterinária e da criação do museu. Dando continuidade, o visitante se depara com várias explicações referentes à anatomia e sua importância, e ainda apresenta algumas curiosidades. O espaço seguinte trata da anatomia dos órgãos e sistemas. Aqui é possível ver de perto corações, pulmões e diversos órgãos de alguns animais, e comparar as diferenças entre eles. A parte de osteologia completa a exposição, e apresenta uma série de esqueletos de vários animais, tanto domésticos quanto selvagens. Ao final, há ainda uma mesa de toque, que se destaca principalmente entre os deficientes visuais. Todos os espaços contêm pequenos textos explicativos, facilitando o entendimento de quem visita o local. O Museu de Anatomia Veterinária da USP fica na Avenida Professor Orlando Marques de Paiva, número 87, dentro da cidade universitária. O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas. O ingresso custa R$ 6,00, com meia entrada para estudantes e professores. Mais informações através do telefone 3091-1309, ou pelo site www.mav.fmvz.usp.br. Então, eu gostaria de convidar as pessoas que viessem, nós estamos abertos todos os dias, exceto segunda-feira, com certeza vão passar um bom tempo aqui no museu, aprendendo um pouco sobre a anatomia dos animais domésticos, entender por que é tão importante que a gente faça a preservação das espécies, para não perder essa riqueza que está sendo mostrada aqui no museu. A diferença entre os animais, a diferença entre as espécies e sua influência no meio ambiente. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Na semana que vem, voltaremos com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho